Chai is my driver Chai is my driver Chai is my driver Havia uma vez Uma princesa negra Que acabeçou o deserto Vem contar com seu rei E é mó O rei lhe deu Uma carteira de bojins Para acabeçar o deserto Com sua mãe África E aí nasceu O rei lhe deu A reina roi Chai rasta fara E aí E aí O rei lhe deu A reina drena Romandia Rasta fara